A verdade é que o Brasil ele é um grande circo, circo onde muitos aí tentam passar uma imagem do que eles não são Esse é o caso do senador Cajuru, é para a população, para as redes sociais aí tentando passar uma imagem de pressão para cima do STF Pedindo impeachment inclusive do Alexandre de Moraes Mas lá onde a população não está vendo, o Cajuru faz coisas como por exemplo gravar uma conversa privada entre ele e o presidente da república O próprio presidente criticou e achou isso inadmissível E quem levou toda a culpa dessa ligação, adivinha quem foi? É, o próprio presidente da república A mídia está dizendo que ele cometeu um crime em conversa com o Cajuru Mas nesse país pelo jeito está tudo errado Siqueira Júnior, ele sugeriu a extinção da Cracolândia Bom, ele foi denunciado por falar isso aí e ainda o Ministério Público Federal recebeu essa denúncia É, eu acho que tá bom né, tá bom por hoje Até mais